Bom, nessa lição também aí, nessas nossas novas palavras, apareceu uma coisinha que se chama N, tá? N são um dos nossos muitos quantifiers em inglês. A gente também tem essas palavras em português, tá gente? Esse nenhum, qualquer, qualquer um, né? Algum, nenhum, tá? Isso são quantifiers, ok? Em inglês. E aqui a gente vai jogar atenção no N, porque o N, ele significa coisas diferentes se a nossa frase é afirmativa, negativa ou interrogativa, ok? Então, primeiro de tudo, com o que a gente usa N? Com coisa, com substantivo, tá? A gente tenta fugir um pouquinho dessas terminologias, mas de vez em quando não tem como, tá? Então, a gente coloca a N muitas vezes antes do nosso substantivo. Esse substantivo pode ser contável ou incontável, vamos relembrar que é isso também. Contável é quando a gente não precisa de uma unidade de medida pra contar. Então, se eu consigo contar na unidade, ele é contável. Se ele é incontável, ele precisa de uma unidade de medida pra ser contável, tá? Então, quilo, litro, quilowatt, metro cúbico, metro quadrado, tá? Isso é tudo unidade de medida. E atenção, tá? Dinheiro e tempo são incontáveis. A gente não conta um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. A gente conta um real, dois reais, dez dólares, cinco libras, né? Beleza. E o tempo, a gente quantifica ele em hora, minuto, segundo, dias, meses, anos. Então, a gente tem várias unidades de medida aí pra quantificar o tempo. E aí, é porque o pessoal fala assim, ah, mas eu conto o tempo, eu conto o dinheiro. Sim, você conta. E tudo, gente, a gente consegue contar. Só que a questão é contar na unidade ou contar com a unidade de medida, tá? Bom, quando a gente usa o N, ele vem antes de um substantivo, antes de alguma coisa. E numa frase afirmativa, ele é traduzido como qualquer. Qualquer uma dessas coisas que vão vir ali na frente, tá? Então, se eu falar qualquer camisa, any shirt. Se eu falar qualquer sapato, any shoes, tá? Qualquer pessoa, any person, tá? Beleza? Então, vamos lá. Eu quero qualquer camisa. I want any shirt. Muito bem. No negativo, esse N passa a significar nenhum, tá? Então, vamos lá. Eu não preciso de nenhum dinheiro. I don't need any money. Muito bem. E no interrogativo, ele é traduzido como algum ou alguma, tá? Você quer algum dinheiro? Do you want any money? Maravilha.